Olá, março é o mês comemorativo para a Orquestra Sinfônica da UEL, a USUEL, e neste ano especialmente importante, já que no próximo dia 14 a orquestra vai completar 40 anos de existência. Para comemorar a data, a TV UEL convidou dois músicos da orquestra e pediu para que cada um escolhesse uma música para se apresentar como forma de presente ao público. Além das duas belíssimas apresentações, os músicos também falaram da importância da USUEL e do que esperam, do que desejam para o futuro. Eu escolhi o prelúdio da suíte número 1 de Bach para violoncelo solo, uma composição que foi escrita para esse instrumento aqui. E é uma peça muito popular dentro do repertório de música clássica, de música erudita. Então, muita gente que ainda talvez não conheça mais do repertório de música clássica, com certeza já deve ter escutado um trecho desse prelúdio, porque ele é realmente muito famoso e o Bach é um desses compositores que a gente, não só os músicos, mas as pessoas que gostam de música em geral, idolatram porque realmente é um dos gênios da humanidade e da música clássica universal. Eu sou uma afortunada, assim, de agora fazer parte oficialmente da USUEL, a orquestra mais antiga do Estado do Paraná. E isso precisa ser muito valorizado, porque iniciativa como essa, né, de montar uma orquestra em qualquer lugar do mundo, assim, a gente sabe que não é fácil e manter uma orquestra sinfônica também não é fácil, a gente sabe disso, né, porque são muitas pessoas tocando, é uma estrutura realmente grande. Então, eu desejo que a USUEL consiga cada vez mais florescer e chegar mais no público, não só da cidade de Londrina, mas da região toda, do Estado do Paraná inteiro, consiga se projetar mais e ter mais sucesso e mais proximidade com o público, que eu acho que isso que é o mais importante, assim, as pessoas terem acesso ao trabalho que a orquestra faz e conseguirem se divertir nos concertos e aprender também tudo isso. Eu toquei um trecho do Bolero de Ravel, né, todo mundo conhece, e é um trecho, são duas melodias essa peça, essa peça dá 17 minutos ao todo, mas esse compositor, ele trabalha a orquestração em cima de dois temas. O primeiro tema é esse que eu fiz, e depois tem um segundo tema que eu não apresentei aqui. Então, o que que acontece? A Fernanda acabou de tocar um bar. Então, um bar do período barroco, século XVII, e Ravel já um compositor moderno, né. Então, qual é a relação entre esses dois compositores, embora sejam de diferentes séculos, aliás, bastantes séculos diferentes, né. Percebe-se que a mesma estrutura estabelecida por barroco foi seguido pelos compositores. Eles, em cima daquela estrutura que o barroco estabeleceu tão bem, que é aquela estrutura harmônica, aquela progressão harmônica, os demais compositores, não só da música erudita, como toda música que nós escutamos hoje, a música tonal ocidental, ela é baseada naquela estrutura fornecida lá no período barroco. Então, de Bach a Ravel, existe aí alguns séculos de distância, mas existe essa estrutura, essa fundamentação que une os dois compositores, ou seja, a orquestração do Ravel, que ele trabalhou nesse bolero, tão bem elaborado, porque isso aí foi um exercício de orquestração do Ravel. E é um orgulho muito grande, não só para nós músicos, nós da cultura, mas para a cidade como um todo ter esse organismo musical. Então, ao mesmo tempo que temos esse orgulho, nós temos essa preocupação de manter esse organismo vivo. Por quê? Assim como um Boeing dá aquela taxiada lentamente, demorada, nós sabemos que os organismos públicos, infelizmente, têm essa natureza, essa característica difícil de mobilizar, de fazer. Por exemplo, esse é o único teatro que nós temos aqui na cidade. A cidade falta um teatro maior, um teatro que atenda realmente um espetáculo maior, algo mais substancial. E aqui a UEL, através do Ouro Verde, alimenta a demanda da cidade, mas é muito pouco para o porte que nós temos. E a orquestra está se tornando também muito... A orquestra está, pela falta de contratação de músicos, a orquestra está correndo perigo. Por quê? Quando eu cheguei aqui, nós trabalhávamos mais ou menos com 70, 65, 70 músicos. Hoje, efetivo, nós temos menos de 40. Mas e o legado? E a cidade? O que vai ficar daqui para um futuro próximo, quando nós, essa geração todinha, se aposentar aqui não está muito longe? Então, resumindo, que a cidade abrace a UEL, não como um organismo cultural da UEL, mas da cidade, do Estado e do Brasil. Porque o Brasil é muito carente de tudo isso. Então, é um privilégio muito grande termos a UEL, mesmo, ainda que com essas dificuldades elencadas por mim. A CIDADE NO BRASIL